Cacá, Cacá, Carol, Cacá, Carolina Cacá, Cacá, Carol, Cacá, Carolina Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Foi boa tarde de domingo Que alguém perguntando por ela chegou Deixando meu coração tristonho E se um mar do boleto de amor Eu falei, eu menti, eu chorei, só lhe dizendo Eu falei, eu menti, eu chorei, só lhe dizendo Embora do meu peito E eu mostro o vizinho a ela Que eu fico desse cheiro Que eu fico perto de terra Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Cacá, Cacá, Carol, Carolina Bela Cacá, Cacá, Carol, Cacá, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Curiquinha Car, 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 Carol, Carolina Bela Carolina, Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela Curiquinha